Uma distinção que eu acho que é sempre muito importante que você lembra é a distinção entre ciência e tecnologia. Como que isso pode ser exemplificado no conhecimento médico e no conhecimento científico biológico, que muitas vezes aparece na mídia, aparece nas faculdades de medicina de uma maneira confusa e até contraditória. Qual que é a diferença entre ciência e tecnologia? Eu acho que é um complicador em tudo isso, porque a tecnologia é tão fantasticamente eficiente que ela foi identificada como verdade. Muitas frases começam assim, isso foi cientificamente provado. Isso equivale a dizer, isso é verdadeiro, porque os cientistas atestaram que é assim. E talvez uma maneira de entender uma diferença importante é imaginar o seguinte, você botar um automóvel moderno no gramado, sempre um gramado de futebol, botar lá dentro uma criança de oito anos, um menino esperto, e eu garanto a você que dentro de alguns minutos ele vai fazer o carro andar. provavelmente mal para frente, para trás, mas ele vai fazer com que o carro se movimente, ele atualmente vai começar a dar a volta no gramado sem ter a menor ideia de como o carro funciona. Isso é o que a gente podia chamar de conhecimento de painel. A gente sabe que apertando esse botão, ou mexendo nesse volante, acontece tal coisa. Esse conhecimento é completamente diferente do conhecimento do engenheiro que criou o automóvel, que pode ser inclusive uma pessoa que não sabe dirigir. Quer dizer, em grande parte, o nosso conhecimento tecnológico é um conhecimento de painel. As pessoas que geraram os aparelhos, geraram o conhecimento, são infinitamente mais raras do que as pessoas que usam esses aparelhos, sabendo que apertando isso, acontece aquilo, empiricamente. Então, eu acho que existe um outro eixo importante que diferencia o cientista do tecnólogo, porque eles têm paixões diferentes. A paixão do tecnólogo é melhorar as coisas, é tornar as coisas mais duráveis, mais espertas, é melhorar a vida humana, é melhorar a vida em geral, tornar as coisas melhores do que a própria natureza. A paixão do cientista é explicar as coisas. Explicar as coisas não as torna necessariamente melhores. E, às vezes, esse problema não expõe. Por exemplo, explicar a natureza dos quasars, dos buracos negros, são coisas que, remotamente, nos dizem respeito. No entanto, a comunidade científica está plena mesmo de acordo que esse é um conhecimento válido que deve ser buscado. Na medicina, a relação da medicina com a fisiologia, com as ciências fisiológicas, o que nós entendemos do corpo humano, é uma relação complicada, porque na medicina há uma urgência e o médico tem que dispor de uma resposta, porque ele tem que tomar uma decisão rapidamente em situações onde o conhecimento é disponível muito pouco. É muito precário, ele não pode ficar à espera de um conhecimento detalhado e adequado sobre o que vai acontecer. Então, por isso se diz que a medicina é uma arte, a medicina se aprende com o médico, a medicina se aprende empiricamente, fazendo o que dá certo, o que tem dado certo. O público também tem uma visão muito precária de como essas coisas se passam e exigem da medicina um conhecimento, uma desenvoltura que muitas vezes está completamente fora do nosso alcance. E também é uma ideia equivocada de onde o esforço tem que ser colocado para melhorar essa performance. Eu costumo lembrar que toda a física do estado sólido, quer dizer, que deu origem a todos os transdúrcios, os transistas, tudo o que nós usamos hoje em dia em termos de satélites, computadores, televisores, etc., surgiu de um estudo que perguntava por que certos cristais de cloreto e sódio são rosas quando deviam ser brancos. Um trabalho financiado com 20 mil dólares. Eu pergunto, você daria 20 mil dólares para uma pessoa pesquisar por que o cristalzinho é cor de rosa quando ele devia ser branco? Provavelmente várias pessoas não fariam isso. Mas o que se descobriu foi que a cor deriva de umas impurezas metálicas que existem no cristal. Essas impurezas alteram a condição elétrica no cristal. E essas alterações foi o que gerou a possibilidade de construção dos transistos, de todos os aparelhos eletrônicos que nós usamos hoje em dia. de modo que não há não há regras para se financiar a pesquisa básica exceto a confiança que se tem nas pessoas que são capazes de gerar conhecimento válido na área que os interessa. Movidas pela sua paixão de explicar alguma coisa.